Ela tá me lando de mão A Su, cadê a Su? Alguém viu a Su, uma pitibu branca? Então, a Su tá ali, é uma pitibu branca Super do bem Onde ela tá? Tá, ela tá lá no sol Olha, presta atenção na Su A Su, ela vai entrar daqui a pouco E cumprimentar cada um de vocês Ela sempre faz isso Ela vai cheirando assim, ó Cada um de vocês é o cumprimento dela Depois ela vai arrumar um canto pra ficar Ela vai sentar em algum lugar aí Então ela vai se acomodar Vocês podem brincar à vontade com ela Que ela é muito fofa Tem o X também Vem aqui, X Vocês viram ali o X, o que manca?